Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabrício Pachalocchi, eu sou treinador de atletas de físico e turismo, e hoje eu trouxe aqui pra vocês de volta, ela que estava sumindo, a minha sobrinha Amanda. Oi galera, tudo bem? E hoje o assunto é, quanto come uma biquíni? Quantas calorias vocês acham que uma biquíni come? Então vamos lá Amanda, estamos num off-season agora? Off-season pesado. O último campeonato da Amanda foi o Moscow Ponte, conta um pouquinho, como foi lá, sensação do campeonato, expectativas? Ah é, competir é sempre bom né, a gente adora estar no palco. Foi o meu primeiro campeonato com o Panaim, alinhando ali a minha dieta. Agora eu estou cuidando dos treinos da Amanda, e quem cuida da parte de dieta é o Ricardo Panaim, aí eleito, o melhor treinador do mundo, ele quem prepara a Isa Piscina, atual Mister Olímpia, e ele que está cuidando da dieta da Amanda agora. Isso foi o nosso primeiro palco juntos, e aí ele está conhecendo ainda o meu físico, como todo trabalho tem esse tempo né, do atleta, do treinador, do coach, aprender a lidar com o atleta, metabolismo, enfim. E aí o resultado não foi conforme a gente queria, mas não fiquei triste, assim, lógico, você vai pra ganhar né, você quer dar sempre o seu melhor. Mas a gente percebeu ali alguns pontos que eu ainda tenho que melhorar, e eu tenho feito o meu máximo pra que no próximo palco a gente consiga apresentar um físico completamente diferente, né, e melhorar esses pontos fracos que eu ainda preciso. Então a gente tinha necessidades de mais volume, mais glúteos principalmente, mais densidade nessa musculatura. Quando a gente começou esse trabalho em conjunto, eu conversei com o Ricardo, uma das coisas que a gente comentou foi que o feedback que ele teve da Isa Piscina no passado do Olímpia é que ela entrasse um pouco mais cheia, um pouco mais de volume. A Amanda é um pouco mais alta do que a Isa, e a Amanda entra bem mais leve do que a Isa. Então a aposta foi de colocar mais volume. Ele está fazendo meus trabalhos mais ou menos que ele começou a fazer com a Isa. Então ele já tem o feedback lá da árvore todo o Olímpia, né, então a gente começou esse trabalho, a competição foi abaixo do que a gente queria, mas agora a gente iniciou então esse trabalho de off, que é o assunto de hoje. Então a gente está pensando num calendário competitivo, né, a gente já vai decidir isso. O importante agora é que a Amanda realmente tem uma evolução em relação ao volume, e isso desde tempo, não é em um, dois meses que se ganha volume. E depois de ter ganhado um volume, a gente ainda precisa consolidar esse volume no período ali de transição entre o off e o pré-contest, para ela realmente consolidar aqueles ganhos, para daí a gente pensar num pré-contest. É, o Panay é bem cuidadoso nessa transição, assim, quer perceber, nessa preparação, ele vai diminuindo as calorias aos poucos, gradativos. Se a gente pensar assim, vamos fazer 12 semanas, vamos comer um monte, aí deixa 12 semanas para cortar, já não, não vai dar certo, vai perder muito volume. E qual que é a maior refeição do dia, o que está diferente? Então, nesse último feedback que eu mandei semana passada, para ele mandei para você também, aí ele perguntou até se eu estava fazendo refeição livre, porque ele achou que eu estaria um pouco maior, e aí ele aumentou as minhas calorias. Você nem estava fazendo refeição livre? Estava, eu tenho feito, é uma por semana, né, que eu tenho uma refeição livre no final de semana. Geralmente eu como hambúrguer, batata frita, e fica nisso. Mas ele ficou em dúvida se eu estava fazendo ou não, porque acho que ele achou que eu ia estar um pouco mais pesada. E aí ele aumentou a minha dieta, então tem arroz, feijão, tem duas refeções com carne vermelha, tem peixe, tem frango, tem ovos, nossa, uma variedade... Feijão, arroz, gostou bastante, feijão, arroz, rapaz, que legal tem feijão e arroz. Uma pratada de arroz e feijão antes de treinar é bom. E o que é mais fácil? Passar fome e ficar sequinha no campeonato, ou fazer um off e ganhar volume, comer um monte? Ah, eu acho que o mais difícil... Não sei, porque são dois momentos que a gente... que se quer desafiadores. Dois momentos são desafiadores, porque pra conta a gente passa fome, passa muita vontade de comer umas bobeiras, assim, aleatórias, que às vezes, né, é necessário pra poder chegar no físico competitivo, mas o off, chega um momento que você tá comendo tanto que você começa meio que... não tem mais fome, né, você faz uma refeição, daqui três horas tem que fazer outra, volumosa, e aí também mexe com o psicológico. Ela chegou aqui, ela fala, ai, ai, ainda tô cheio da última refeição. Mas, ó, se você ficou em dúvida, é porque ainda tá comendo pouco. Ai, meu Deus. É unânime quando tá num off mais pegado, falar assim, não, é bem mais fácil passar fome. Eu acho que eles podem falar melhor, né? É bem mais fácil passar fome. É, assim, todas as conversas que eu tenho aqui com os grandões falam que é sempre... Nossa, passar fome é muito mais fácil. Mais fácil passar fome. É só deixar de comer. É. Agora, comer empurrado é difícil. Mas eu não tô nesse nível, tipo, assim, empurrando comida. É comida, é muita comida pra mim, né? Acho que o seu Ricardo vê esse vídeo e vai aumentar a tua dieta. Espero que não. E o físico? É... O que você gosta mais daquele físico sequinha do campeonato ou o físico do off? Então, vou ser bem sincera. Eu prefiro o físico do off. Você prefere o físico do off? É. Mesmo que a carinha fique, assim, com uma carinha de cookies, né? Que a gente fica com uma bochecha chichuda e tal. Mas eu me acho mais saudável. É um aspecto mais saudável. Eu me gosto, assim, acho que porque eu sempre fui assim. E o físico do palco, ele é um físico que depleta, né? Sim. Que fica mais com o aspecto de... É, que tá faltando nutriente ali. O marido deve gostar mais do físico do off. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele sempre fala. Mas eu acho que a maioria das meninas tem a dificuldade de aceitar o físico do off. Muito. De pensar dessa forma. E entender essa transição. Porque é muito importante. Tem que haver essa transição. Por mais que o objetivo dela fosse ficar bem sequinha. Pra quem tá fazendo uma dieta pensando em ficar seca. E tentar usar alguma dessas informações pra si mesma. Você vai secando, secando e chega uma hora que, tipo, deu o que tinha que dar. Não vai mais. Não seca mais que aquilo. Tem que haver esse período onde vai comer mais. Onde vai ganhar um pouco de volume muscular. Onde o metabolismo vai ficar acelerado. Sim. Lógico que controlando como ganha o... O abdome. O porcental de gordura, né? Cuidando com isso. E daí pra uma próxima estratégia de pré-conta, realmente chegar num percentual melhor. A cada pré-conta, gente, vai chegando num percentual melhor. E recebo muita ajuda. Tendo mais marcação. Eu recebo muitas meninas no meu Instagram, né? Em box, falando que... Ah, como que você lida com o off, né? Tô psicológico. Você olha no espelho e você não se gosta, né? Porque você tá mais cheia. Não tem definição. Não tem muita marcação. Mas eu lido super bem, assim, com isso, sabe? Não fico, assim, muito empucada. Tipo, ai... Porque eu sei que o momento do pré-conta vai chegar. E que eu vou, de novo, ficar sequinha. É que você fica bem. Levantei. Mostra o abdome. Tipo, o off dela tá extremamente controlado. Você tá com quantos quilos hoje? 60. Na última competição? Acho que 54. 6 quilos a mais, mas tá um percentual muito tranquilo. Óbvio, tem gente que, às vezes, acaba errando a mão. É. Principalmente no off, uma coisa que um atleta vai fazer pouco é a refeição livre. Sim. Porque como tá comendo muito, não tem muita lógica em fazer muita refeição livre. Às vezes é uma coisinha a mais no final de semana, mas pra sair da rotina, de ir comer num lugar diferente. E é um outro erro, né, Pache? Que as pessoas acham que no off season é geralmente... Comem muito mais um lixo, uma refeição de hambúrguer, de pizza, no pré. Então, né. Porque o que acontece no pré, a gente tá sempre em déficit. Então, tem que haver um choque, que aí é interessante jogar uma pizza, um hambúrguer. Mas no off, o reservatório já tá lá em cima. Então, o que comer mais, o que jogar mais de refeição lixo, vai transbordar e vai virar hambúrguer. É, eu gosto de, quando eu vou fazer refeição livre, eu tiro duas refeições, que são as duas últimas, né. Pra poder ficar nesse balanço, assim. Se você come e faz todas as refeições, mais a refeição livre, aí... Eu, quando eu tava competindo em preparação, agora minha dieta tá uma dieta tranquila, assim. Tá, tipo, 4.500 calorias, eu consigo manter um peso bom. Mas quando eu fazia off, eu nunca fazia refeição livre. Sim, mesmo. Se eu começasse a fazer uma por semana, a partir de a cada semana, o porcental saía subindo. Ah, pergadão. A gente subia demais. Entendi. E daí, no pré-conte, sim. No pré-conte, eu comia muito. Tinha dias que eu tinha que fazer o dia inteiro de lixo, pra segurar o peso. Nossa. Aí, no pré-conte, eu comia muita porcaria. É, geralmente a gente faz, tem bastante estratégia, assim, né, hoje em dia. É muito do atleta. E qual que é a refeição mais gostosa do dia? A refeição mais gostosa? Eu gosto muito do pré-treino, a banana com whey, que eu gosto de fruta, né. Faz o mingauzinho. É, a primeira refeição do dia eu gosto muito, que é a aveia, whey e banana. Acho que é essas coisas que a gente sente mais falta no pré, né. É. Tipo, uma refeição saudável, boa, simples, mas gostosa. É. Você fica pensando, nossa, no off, eu quero comer mingauzinho de aveia, com banana. Sim, eu quero as minhas comidas na minha dieta. Aham. É isso que a gente pede no off. Mas é importante, né, são fáceis. Então, eu sei que 3 mil calorias, mais ou menos, 3 mil e 500. É, eu acho que 3 mil por aí. Tá comendo quase igual. Vou ficar do tamanho dele. A minha tava umas mil calorias a mais. E eu consigo manter bem o close. É, eu não fiz os cálculos, porque o Panay não me passa, né, o cálculo, ele só me passa a dieta. Eu até nem gosto de ficar controlando muito, mas pelo que eu vi, assim, é mais ou menos isso. Você falou que tem bastante gordura, quais as fontes de gordura que ele tá usando? Temos gema do ovo, azeite, castanha, abacate, acho que é pasta de amendoim. Pasta de amendoim. É isso aí. Galera, queria só contar um pouquinho como que tá a Amanda, ela tava sumindo aqui do canal. Então, mostrar um pouquinho da rotina dela, as próximas estratégias. E eu acho que isso aí vai, né, compartilha com a tua amiga que tá fazendo dieta. Que tá fazendo off. Que tá sem competir, que tá fazendo um off. É um período muito importante, onde o físico realmente vai evoluir. É no off-season que a gente constrói o físico, pra depois mostrar no pré-conta. Então, é uma fase importante, uma fase que tem que se passar. E é assim que isso vai evoluir. É só assim, né? Fazer o quê? A gente come. É isso aí. Agora vamos aproveitar que ela fez um bom pré-treino e a gente vai treinar. Vamos treinar um pouquinho dela. E no próximo vídeo a gente mostra isso pra vocês. É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Valeu, galera. Obrigada por acompanharem. Compartilha esse vídeo, deixa aquele comentário, deixa aquele like e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.